Melhor Assim Melhor Assim Pra que fingir se você não tem mais amor Se seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou A ninguém Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais Meu coração Antes que eu morra Te humilhando de paixão E me ajoelho Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra prender Ou como esquecer Com você Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais É brilho demais Pra um só olhar É inspiração demais É muita lida É muita lida Mas meus velhos olhos Não queriam me enganar Ele é negra Ele é negra A negritude que fascina Senhora menina Menina senhora Me descontrolou Ao expor seu lindo visual Nessa retina Sua voz Que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Lindo anjo Negra Angela É que eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Lindo anjo Negra Angela Eu te amo Que nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais O mundo é você Nos meus sonhos só vejo você Que me acorda com beijos de amor Que desperta no meu coração A doçura feroz de um vulcão Que explode de felicidade Pro meu mundo só quero você Pra valer o meu sonho de amor Só você é capaz de acender Essa luz de intenso prazer Que não deixa lugar pra saudade Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim E mais E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo, eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Eu te amo Eu te amo Eu te amo